E olha, o Ministério da Saúde confirmou o oitavo caso no Brasil de monkeypox, a varíola dos macacos. O paciente é um homem de 25 anos, morador de Maricá, no Rio de Janeiro. Ele está estável, isolado e sem complicações. O monitoramento é feito pelos Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, que também atuam para bloquear a transmissão e evitar surtos. Receber notificações de organizações e profissionais de saúde de todo o mundo. Acompanhar notícias, checar rumores, ir a campo colher informações. Tudo para detectar e orientar a melhor forma de agir quando há um evento ou emergência em saúde pública, como é na Covid-19 e nas enchentes causadas pelas fortes chuvas que caíram nos últimos meses no Brasil. Esse é o trabalho dos Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde. Atualmente, nós temos situações como a monkeypox, a varíola do macaco, a hepatite de etiologia desconhecida, a própria Covid, a gente continua mantendo esse monitoramento, e doenças já conhecidas, mas que não estão ocorrendo no nosso território. Por exemplo, a paralisia flácida aguda, o sarampo, que são doenças que a gente não tem mais ocorrência e que a gente tem que estar com a rede bastante alerta para a entrada e a gente conseguir bloquear essa transmissão e não deixar acontecer surtos. Nos últimos dois anos, o governo investiu R$ 175 milhões na ampliação da rede CIEVS. Atualmente, há unidades espalhadas pelas capitais e cidades consideradas estratégicas, como as localizadas nas fronteiras e os distritos sanitários especiais indígenas. Em 2020, éramos 55 centros instalados no Brasil. Hoje, contamos com 164 unidades, um aumento de 198% em dois anos, o que permitiu a ampliação da capacidade do país em responder de forma rápida e oportuna às emergências em saúde pública, como epidemias, surtos e novas doenças. Música 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 Música